Na época, a gente tinha chegado à conclusão, eu e a minha terapeuta, que o meu problema era um problema de vínculo. Aí um dia me disseram que animal de estimação ajuda a gente a estabelecer esse tal de vínculo, tal, a ser mais afetivo, né? Aí eu comprei um peixe. Quando eu falei isso pra minha terapeuta, ela levantou assim uma sobrancelha mais alta do que a outra e falou assim, ah, você comprou um peixe? Eu falei, comprei quantos peixes? Um peixe. Um peixe beta, sozinho, num aquário. Ela riu. Sei lá por quê. Alô! Alô! Alô, obrigada! Como é que você tá? Olha, eu tô assim com uma camiseta branca embaixo. Gente, não é isso que eu tô perguntando. Você tá bem? Ah, eu tô bem. Tô um pouquinho ansiosa, mas eu tô bem. Colocou a camisinha num ponto estratégico? Só na sala tem 15! 15! Coloquei no cofá, embaixo do tapete, coloquei nossa lambaia. Eu tenho uma amiga dela que já usou os serviços desse carro. Ela falou que é bom? Quantos centímetros? 28 centímetros! 28? 28! Ah, eu não acredito! Eu não vou dar conta! Não dizer... Ah, tá bom! Vai dia! Beijão! 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 Vamos lá, Thaís. Vamos lá. Você tá com medo de quê? Você tem 39 anos, você já viu de tudo na vida. Você tá com medo de um cobedorzinho de aluguel? Vai lá, enfrenta isso. Porque você pode gozar sem amar. Tira esse estípido pecado da tua cabeça. Você pode gozar sem amar. Thaís? É. Olá. Oi. Eu sou o Claudio. Posso entrar? Pode. Posso fechar? Fecha. São lindas mesmo. Tô frio, né? Quer que eu te esquente? Hã? Quer que eu te esquente? Posso ler um troço que pediu pra eu ler pra você? Uhum. Não gosto de anjos rechonchudos e rosados, batendo asinhas brancas em meus costados. Gosto de velhos marinheiros de rosto marcado, comendo minha boca com seus beijos. Amar toda vez é para sempre, viver é estar sempre a acabar. Beleza. Dá a porta. Vamos entrar. Vamos entrar. Vem. Fica à vontade. Bacana. Bacana o teu apartamento. É. Obrigada. Ele é bem espaçoso. Então você quer tomar alguma coisa? Pra seco. Aquelas três te deram a ficha completa, né? É. O que mais que elas te disseram? O que você enlouquece se passar a língua entre os dedos da tua mão? O que você faz? Eu que te pergunto. Algum desejo especial? Tá, eu vou pegar as taças. Até eu fiquei louca com a pergunta. O que é que você faz? O que é que você faz? Ai. Que idiota, que burra. O que é que você faz? O que é que você faz? Dá pra acreditar que eu perguntei isso pro cara? Ele só podia ter respondido assim. Olha, dona. Eu sou fiscal do Ibama e disseram que tinha uma aranha em cárcere privada. Ah, vai pra puta aqui. Ah, então ele podia ter falado assim. O que é que eu faço? Eu trepo, minha filha. Trepo. 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 Com solteironas como você. E cobra, 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 cobra. Tempos de guerra, qualquer buraco é trincheira. Posso passar o corpo na sua boca? Pô. Vamos escolher uma música? E se a gente fizer diferente? Eu coloco uma música e você dança pra mim? Ai. Ai, o cara tirou a roupa. Ele era tudo, cara. Tudo, tudo definitinho, sabe? Magrinho, a bunda bem em cima. De repente foi tomando conta de mim um lobo faminto querendo abater aquele carneirinho branco. Não posso cometer brasa? Mas segundos depois vem aquela madre superior, vem aquele superego falando... Não. Desculpa, mas eu não dou conta, viu, Cláudio? Eu gostei. Gostei, é super bacana, legal. Mas é comigo o negócio. Uma conta. Já pagaram você? Então, pega as suas coisas aí. Vamos embora, porque não tem nada a ver, não é nada disso. Quer uma massagem? Não, obrigado mesmo. Obrigado que... Você faz um trabalho super legal. Eu tô até admirando, assim. Eu nunca imaginei. Você faz um lança aí com gelo. Na boa, Cláudio. Na boa. Pode ir. Posso ir ao banheiro? Pode, pode. Segundinho, né? Que merda! Do jeito que a morenona falou. A mulher é difícil. A mulher que pensa é uma desgraça. É igual tampa de maionese. O negócio não é a força, é o jeito. Como é o nome da cantora que eu tenho que botar pra gente dançar? O nome da cantora é uma negona. Meu Deus do céu. Vamos lá, Cláudio Noor. Vamos lá, Cláudio Noor. Tem nem 15 minutos. Você entrou aqui. Uou! Pelo jeito, elas te deram uma ficha completa, né? O que mais que elas falarem? Elas tinham preparado tudo. O cara chegou com um maço de rosas vermelhas. Colocou a música que eu mais gosto. Tinha um perfume que é o meu preferido. Gente, ele tava perfeito. Quando eu botei o tal CD, o tal do CD da negona, bateu pesado. Ela gostou. E aí ele foi se encostando em mim e tinha aquela mala. Não é possível, bicho. Eu acho que eles devem colocar uma prótese ou então tomar alguma coisa antes, porque o negócio não desce. Eu sou profissional na maioria dos casos, mas eu não posso evitar de bater o tesão. Eu só não tava entendendo uma coisa. Se o cara já tinha recebido... Aí a amiga dela falou assim pra mim, estamos jogando dinheiro fora. Aí eu falei, eu topo o risco. O que será que ele tava insistindo, né? Se rolar, vocês pagam. Se não rolar, ninguém paga nada. Vai ver, eles têm uma tabela, né? Rolou tanto, é isso. Rolou mais isso, é aquilo. A gente fala cada merda de vez em quando. Quando eu fui ficando assim, bem pertinho mesmo, foi aí que eu percebi... Tudo que eu queria era ter um namorado. Taís, vá, Taís, vá, Taís, por favor, Taís. Uma merda! Uma merda! É igual. O que é? Não pode pagar, não. Não pode pagar, não. Vai embora! Porra! Nossa, meu marido. Uma vez a minha mãe me disse que a gente ia ter que se virar pra comer. Tinha um priminho que minha mãe convidava sempre pra almoçar na minha casa e ele sempre levava almoço. Um dia eu tava dormindo, acordo com o meu priminho, comando meu saco. Eu fui falar com a minha mãe. A minha mãe falou, não pode isso não, meu filho. Não pode isso não, meu filho. Se alguém fizer isso com você, tem que pagar muito caro. Minha mãe era foda. O que é isso? O que você tá fazendo aqui? Bom dia, calma. Sou eu. Calma, Taís. Ai, meu Deus. O que é isso? Você tá bem? O que é isso? Você pediu, calma. Eu posso te explicar. Eu pedi o quê? O que aconteceu aqui? Calma, Taísinha. Você quer um café, um leite eu vou buscar, uma água. Não, não, não. Obrigada. Tem chave isso? Claro. Eu sou profissional, Taís. Tá. Então vamos buscar a chave. Vamos. Pera aí. Para, precisa trabalhar. Vamos. Tava aqui, merda. Como eu tava aqui? Tava, tava, tava. Mas profissional, né? Profissional, muito profissional você. Ai, meu pai, agora. Calma, eu tenho outra chave em casa, minha esposa atrás. Calma, calma, não. A sua esposa? Calma. Tá casado? Ah. Oi, amorzinho. Sou eu, a mozão. Olha, houve um probleminha aqui. Eu esqueci a chave da higiene em casa. Faz o mais rápido que você puder ou então muda pra cá. O telefone daqui é... 6195-2444. 6195... 24444. 2444. Eu te amo muito. Um beijo grande. Tchau, tchau. Que pesadelo. Isso é um filme de terror, não é possível? Desculpa. Isso nunca me aconteceu antes. Eu achei que só fosse dizer isso no dia que eu brochasse. Alô? Oi, Elaine. Como que voz é essa? É a minha. Você já rolou? Já, já, já rolou tudo, sim. Olha, Elaine, depois a gente se fala, ele tá aqui ainda, entendeu? Depois, depois eu te ligo. Tchau. Droga! Eu não acredito que eu consegui fazer uma coisa dessa e não lembro de nada. Por que você não foi embora quando eu te pedi, hein? Não te pagaram? Olha aqui, eu não sou entregador de pizza, não. Você usou camisinha? Sempre uso, Thaís. Eu sou um profissional do ramo. Você gozou? Hã? Você gozou? Você gozou? Gozei, pô. Pouco, hum. E é mecânico ou é de verdade? Não, eu gozei pouco. Você na cama é o seguinte, você enlouquece o cara. Naquele momento que você fez a carrapeta com 360... Vê se foder, vai. Olha, assim, pra falar a verdade, ele era assim, como eu vou dizer, um pouco rude, meio peão, sabe? O que é isso? Onde é que você vai? Fora já. Para! Fora já. Não, vou agora pegar. Meu Deus do céu, o que é isso? Isso que é um sudo. Acabou? Acabou? Guarde, seu negócio. Peraí. Céssico, o que você tá fazendo, Thaís? Você falou que sua camisinha não usou? Onde é que você pôs? Aqui não tá. Que nojo, Thaís. Tira a mão disso aí. Onde é que dá a camisinha? A noite da cozinha. Vamos lá. Vai. Porra, cara. Bom, pelo menos você usou camisinha. Mas precisava ter jogado no lixo da pia. Saco. Desculpa. Que nojo, meleca. Ah, desculpa. É bom pra pele. Acho que bom a gente não se falar até achar essa chave. Pelo amor de Deus, Thaís. Fala depois a puta que eu pariu. Eu quero saber o que aconteceu. Rolou o martelo agalopado. Rolou o cabelo doido. Rolou tudo. Pare. Lá vem você de novo. Conta. Não vou contar nada, Thaís. Para com isso. Conta. Eu quero saber. Eu tenho o direito de saber. Eu tô pagando. Tô pagando, meu. Quer saber mesmo? Quero. Bom. Aí você me trouxe aqui pra sala. Aí você me puxou pela mão. Me deu um beijo. E aí você ajoelhou. Mentira. É verdade. Mentira. Eu não ia fazer o negócio dele. Não sei. Não vi? Pergunte na frente dele aí, ó. Vi. Não vi. Não. Alô. Oi, mãe. Não, mãe. Eu tô ocupada agora. Não, mãe. É que eu tô acompanhada. Tá, mãe. Eu sei que eles não valorizam, mãe. Eu sei. Tá bom? Mãe, eu posso falar com você depois? Aí a gente foi pro banheiro e a gente transou uma meia hora. Meia hora gostoso. Eu gostei. Tava boa. Aí a gente se beijou, se beijou, se beijou. Aí eu falei, eu tenho uma algema. E você, do nada, do nada, falou, pega a algema, põe a algema. Aí a gente colocou a algema. Olha, Thaís, eu não sou sacana. Ah, tudo bem. A culpa é minha. Tinha uma coisa que ele fazia que era terrível. Ele falava umas frases, uma pior que a outra. Eu não aguentava mais. Por que a culpa é sua? Culpa da minha profissão? Não. Minha profissão é muito antiga, Thaís. Minha profissão começou com orgias na Grécia. No fim, até foi engraçado, porque eu vou ver se eu lembro de todas e anoto, vou fazer um glossário. Depois Jesus aí veio e perdoou Madalena, muito antiga. Só falava merda. Oi, ele tá aqui assim, só um minutinho. Oi, princesa, o endereço tá no caderninho, deram pro porteiro e sou, também te amo, um beijo. Só quero um grande amor e bons momentos. Aí, comecei pra Dalai Lama, Buda, Umbanda, Igreja Católica, Evangelica, nove igrejas nos Estados Unidos e nada. Terminei com um santo do pau o ovo. Olha, já tinha pago, aí você fez alguma coisa, tinha que resolver. Fui no banheiro, eu falei, foi no banheiro. E tentei bater uma punheta e aí eu fiquei pensando no negócio da Vera Fischer, que ia ser o negócio da cheira do tchan, mas aí me apareceu um jacaré na frente. Dei tapa na criança. Apesar de tudo é meu amigo, mora perto da minha bunda e não me come. Tive que fazer a segunda coisa, falei, querida, vou ter que chamar um amigo meu aí, porque eu tive um prootec. Deu pau. Deu pau, não. Liguei pro amigo meu, um bombeiro, ele veio apagar o ponto. Traça comigo como se eu fosse a mulher mais importante da tua vida. Eu te darei a lua, eu te darei o céu e o mundo por inteiro. Eu te darei o céu e o mundo por inteiro. Só peço em troca, seu amor. Pronto. Pronto. Que maravilha. Agora você. Pronto. Finalmente, né? Finalmente. É. Pronto. 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 Já tá indo, né? Dessa vez é pra valer. Pronto. Então tá certo... Bom... Se elas, se elas te pagassem por hora, estariam ferradas, né? Porque... Eu não vou cobrar. Como assim? Eu combinei com as suas amigas que eu só cobraria se rolasse. É. Mas não rolou, eu não vou cobrar. Pera aí. Como assim não rolou? Não rolou. Você dormiu, ficou bêbada e eu cuidei de você. A questão é o seguinte, eu precisava que você acreditasse que rolou pra você contar pras suas amigas que rolou e daí eu recebi. Esse foi o trato. Quer dizer que eu não fiz nada daquilo com você? Não arraquei suas calças, não fiz manana? Esquece. E a camisinha lá? Um baldinho da pia? Leite condensado. Mentira que você gasta tomar uma lata de leite condensado pra jogar lá dentro. Tia, tô brincando. Bati uma punheta e cozei lá rapidinho. Não dá pra usar hoje à noite? Meu rosto, que é bom pra pele. Bom, você tem que ir, né? Presente de aniversário. Ah, de quanto? Oi. Então tá. É, bom trabalho. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto